Donald Trump está prometendo liberar os arquivos OVNIs. Será? Será que aqueles arquivos mais profundos que existem nos Estados Unidos da América, do governo americano, das agências de inteligência, vão ser revelados para o público? Bem, não é a primeira vez que Donald Trump fala algo nesse sentido. Ele já, lá na primeira vez que foi eleito, ele tinha prometido revelar a documento. De fato, ele revelou algumas coisas, mas não acontento do que realmente a comunidade interessada no assunto deseja. Dessa vez, ele está prometendo que vai sim revelar esses documentos que a comunidade está querendo, a comunidade que investiga OVNIs, os objetos voadores não identificados, que acredita que existe vida fora da Terra em outros planetas. Em uma entrevista, Donald Trump então prometeu. Será, gente? E vamos além do nosso questiones, porque aqui é para questionar. O que é que o governo americano sabe que o povo não sabe? As agências de inteligência. Imagina só o tanto de informação. Acho que um dos maiores casos mais famosos nos Estados Unidos e que foi para o mundo é o caso Roosevelt, onde muitas testemunhas oculares afirmam de pessoal estranho por lá, que viram realmente uma nave caindo, que tem material, né? Que recolheram material estranho, até um metal lá diferente, né? Que era bem maleável. Outro caso que ficou muito famoso foi o caso de Varginha, que realmente aconteceu algo ali, gente, muito estranho. É que tentam fazer piadas e tal, para tirar ali o foco da pergunta, o que realmente aconteceu em Varginha? Esse também é um dos casos que eu já estudei muito, né? Vi muitas pessoas que foram atrás, que compartilharam informações. As testemunhas oculares foram visitadas depois por pessoas, né? Para que fizessem, ó, silêncio. Ainda fizeram proposta para elas financeira, para que elas não falassem mais. Então, tem muita coisa. E nisso, os Estados Unidos, olha só o que aconteceu. Entrou na jogada. Segundo informações não oficiais, os Estados Unidos levaram para o seu país o que foi recolhido aqui no Brasil. E, em contrapartida, ofereceram ao Brasil levar aí algumas parcerias, algumas coisas, e até mesmo levaram um astronauta brasileiro para o espaço. De fato, aconteceu. Segundo essa teoria. Bem, agora Trump está prometendo. Vamos lá? Bom, lembrando o seguinte. Esse QR Code aqui, se você apontar o seu celular e escanear agora, você vai direto para o meu WhatsApp. Só que nesse daí, é para te ensinar como é que você pode fazer, como eu fiz adquirir a liberdade, liberdade financeira e na vida, liberdade geográfica, trabalhar de onde você quiser, através do seu computador ou do seu celular. Gente, isso mudou a minha vida, e hoje eu estou te ensinando como você pode fazer. O caminho eu já trilhei. Então, eu só vou te guiar nesse caminho. Escaneia, me chama no WhatsApp, que eu já vou começar a te explicar. Tem o primeiro link na descrição também, mas no final do vídeo eu falo mais. Trump promete revelar. Donald Trump afirmou que divulgaria os arquivos confidenciais. Falando ao podcaster Lex Friedman, o ex-presidente prometeu que, se for eleito agora em 2024, divulgará imagens de OVNIs, documentos confidenciais, também do ex-presidente John Kennedy, e os chamados arquivos Epstein. Gente, olha, tem muita, eu vou te falar que tem muita, mas muita gente preocupada com o que esse cara está dizendo, esse laranjão está dizendo o que vai fazer. É por isso, eu acredito, que, olha, é muito difícil ele voltar ao poder. Ele voltando é realmente, olha, não, tinha que ser, sabe, é uma intervenção de Deus, é o que, pode chamar do que for. Por quê? É literalmente contra tudo e contra todos, e essas declarações aqui tornam ainda mais o difícil, é o caminho para ele. Então, documentos confidenciais sobre Kennedy, John Kennedy, documentos confidenciais sobre OVNIs e imagens, e também os arquivos Epstein, que é da ilha de Epstein, lembra? Paz. Bom, eu farei isso, eu faria isso, adoraria fazer isso, tenho que fazer isso, disse ele, né? Eles também estão me pressionando sobre Kennedy, e eu já liberei muito, mas algumas pessoas vieram até mim e me imploraram para não fazer isso. Olha, Trump disse ainda que planeja divulgar documentos sobre Jeffrey Epstein. Trump teria sido fotografado com Epstein várias vezes, né? Não estou envolvido, nunca fui à ilha dele, felizmente, mas muitas pessoas foram. Estou inclinado a expor o Epstein. Jeffrey Epstein, ele era um cara que vivia nesse mundo de contatos, né? Então, fazia contatos com vários políticos, importantes celebridades, e ele ia tentando trazer esses caras para a sua rede. Então, fotos ele tem com Trump e muitas outras pessoas que não foram até a ilha dele. O problema, eu acho que maior, é quem foi até a ilha dele. Essa lista precisa ser divulgada. Muito já foi. Bom, agora, Kennedy é interessante, porque foi há tantos anos, você sabe, eles fazem isso por causa do perigo também, porque você sabe, coloca certas pessoas em perigo. Então, Kennedy é muito diferente da coisa de Epstein. Mas sim, eu estaria inclinado a fazer a questão do Epstein, de revelar, e também essa questão do próprio John Kennedy. Aqui tem um trechinho, que é do canal João Marcelo, eu quero que você veja, então, ele falando. A lot of people are very interested in footage of UFOs. A lot of people are very interested in footage of UFOs. The Pentagon has released a few videos, and there's been anecdotal reports from fighter pilots. So, a lot of people want to know, will you help push the Pentagon to release more footage, which a lot of people claim is available? Oh, yeah, sure, I'll do that. I would do that. I'd love to do that. I have to do that. But they also are pushing me on Kennedy, and I did release a lot, but I had people come to me and beg me not to do it. But I'll be doing that very early on. Yeah, no, but I would do that. There's a moment where you had some hesitation about Epstein, releasing some of the documents on Epstein. Why the hesitation? I don't think, I mean, I'm not involved, I never went to his island, fortunately, but a lot of people did. Então, você vê que ele responde as perguntas até com certa cautela, né, justamente pra não criar aí mais problemas, né, pra ele. Então, ele é apenas, ele é sucinto nas suas respostas, né, eu farei isso, eu liberarei, né, os documentos OVNIs e tal. Mas isso já foi muito forte pra comunidade, porque com certeza o governo americano, gente, o que ele detém, eu falo de, principalmente dois, né, governo americano e o Vaticano, o que eles possuem de informações, documentos, até livros, né, conhecimento escrito, eu acredito que mudaria o mundo que nós vivemos hoje, mudaria a ideia completamente, eu acho que mudaria tudo. Então, eu vejo que existe uma certa preparação da mente e da massa para este momento, é, que eu acho que está muito perto de uma confirmação oficial por algum governo de que, olha, realmente existe vida fora da Terra, está confirmando. Eu acredito que existe uma preparação, como essa preparação? através de filmes, documentários, séries e agora a política entrando, Pentágono divulgando vídeo oficial, vocês lembram do OVNI Tic Tac, que foi divulgado pelo Pentágono, falando, ó, é da Marinha e tal. Então, tudo isso, gente, me leva a crer que esse momento está chegando, mas, eu sempre alerto, vamos tomar muito cuidado, porque virão grandes enganos envolvendo esse tema. Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, combinado? E olha só, está gostando dos temas? Deixa um comentário aí também. E como eu disse, no primeiro link na descrição ou no QR Code na tela anterior que você pode escanear, você vai direto para o meu WhatsApp, onde eu vou te ensinar, né, o caminho que eu percorri, de como, como Renato, você fez, você viajou 17 países em um ano, como você fez isso, ter essa liberdade financeira e geográfica? Eu quero te proporcionar isso, então eu trilhei esse caminho. Hoje eu tenho uma escola de negócios digitais, onde eu te ensino como é que você pode fazer, ganhando em real e também em dólar. Já pensou? Ó, o dólar disparou, você vai estar tranquilo, você está ganhando em dólar também. Então, tudo depende de você, a oportunidade está aí. Primeiro link na descrição ou do QR Code ao escanear, combinado? Me chama no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.